No alto do morro, os devotos de Nossa Senhora da Conceição mostram sua fé nos olhares e orações. Um amor vestido de azul e branco, que agradece, paga promessas. Homens, mulheres e crianças que pedem à mãe as graças do céu. É muito gratificante estar aqui aos pés de Nossa Senhora para agradecer todas as graças alcançadas e as que virão. Eu agradeço a Deus, Nosso Senhor, por essa tarde maravilhosa de paz, de alegria e de felicidade ao estar aos pés da nossa mãe. E muitas coisas eu conquistei através dela, por isso que eu estou aqui hoje. E mais um ano, graças à minha Nossa Senhora, estou aqui novamente, sempre com minha avó, Célia Maria. Ela está com problema de visão, graças a Deus estamos aqui para pedir à Nossa Senhora mais uma vez, como todas as bênçãos prometidas são cumpridas por ela. E tenho muita fé em Nossa Senhora da Conceição e acredito que vai dar tudo certo na cirurgia da minha avó para que ela possa enxergar novamente. Sou muito grata a Deus pela oportunidade da Nossa Senhora da Conceição por estar aqui mais um ano. A festa do morro é espaço também para louvor e alegria, lembrando o anjo da anunciação, alegra-te cheia de graça. Dom Fernando chega ao Morro da Conceição com o povo depois de oito quilômetros em procissão e se junta aos milhares de fiéis que aguardam a missa. Ouvir a palavra, receber Jesus na Eucaristia, consagrar-se à mãe, festa para o coração de filhos. Antes da benção final, uma surpresa. O prefeito do Recife, João Campos, concede ao arcebispo a Ordem do Mérito Capibaribe, a mais alta comenda da cidade. Para Dom Fernando, muitos motivos fazem essa centésima décima oitava festa do Morro da Conceição mais especial. A comenda, o título de patrimônio cultural e material de Pernambuco que a festa ganhou essa semana, e a gratidão pelos 13 anos de arcebispado, que caminha para a sua reta final. Motivos que me deixam muito felizes pela atenção da prefeitura, pela atenção do povo, mas a festa maior é estarmos aqui reunidos, celebrando mais uma vez a Imaculada Conceição. A gente sentia a piedade do povo, que estava sedento já há dois anos sem ter a oportunidade de fazer uma procissão, e agora, em bom número, em grande quantidade, aqui estão, com toda piedade, com todo carinho, louvando a Nossa Senhora, pedindo graças especiais e sendo atendidas, porque Deus é amor, e de fato, através de Maria, nós conseguimos muitos benefícios para a nossa vida. A missa do encerramento da festa, presidida pelo arcebispo, está como a primeira que foi rezada ainda na madrugada, lotada de fiéis. O pátio, em frente ao santuário, dá sentido à ideia de que a festa do Morro da Conceição é o patrimônio cultural e material mais visível de Pernambuco. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão, para a TV Evangelizar.